Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar. Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar. Tudo muda se a gente batalhar, se a gente não lutar, nada vai mudar. Opa, Paulinho Barbosa e Fale Geraldo! Meu nome é Romeu, em nome de toda a diretoria do Sindicato Meta Base Mariana e todos presentes, a gente solidariza a comunidade do Botafogo e apoia toda a classe organizada, civil, em nome dos projetos sociais que aqui estão sendo discutidos. E queria agradecer já a comunidade do Botafogo pelo convite e estamos aí, juntos na luta, e que o Sindicato Meta Base Mariana puder ajudar, nós estamos disponíveis. Um abraço a todos aí, uma boa Maria para nós. Para construir uma nova sociedade A nossa luta é no campo e na cidade Trabalhadores e trabalhadoras, nós estamos aqui, né, como religiosas, representando aqui da nossa arquidiocese, a nossa luta é a favor da vida, né, participamos da rede Um Grito pela Vida, Essa rede contra o tráfico humano, contra os trabalhadores e trabalhadoras escravizados nas nossas regiões, estamos atentos e atentas, né, junto, lutando contra essa vida, né, a favor da vida e contra toda a escravidão. Então a gente precisa, como religiosos, como religiosos, como povo de Deus, estar atentos àquilo que tira a vida do outro e da outra. Então, primeiro, conto com as orações de vocês, segundo, a favor da vida sempre. Obrigada, Silene, pela oportunidade, viu? O jeito que a gente quer Participando sem medo de ser mulher Pra mudar a sociedade Do jeito que a gente quer Participando os homens com as mulheres E pra demonstrar a força da nossa igreja Dos nossos padres de caminhada e de luta Eu quero aqui registrar a presença Do nosso querido padre Marcelo Padre Geraldo Martins Padre José Geraldo Vidal Padre Dário Padre Claré Padre João Batista, o nosso Tista Padre Juquinha E Padre Paulinho Barbosa Muito obrigada E Padre João Carlos, que já esteve aqui Registrar também a presença do Freijo Vander E já pode ir subindo pra cá Que eu vou chamá-lo pra falar E aí, registrar a presença do nosso vereador Curuzu, do PT, daqui de Opeto Também a presença do Taquinho Presidente do PT de Pouro Preto Muito obrigada pela presença Se calarem a voz dos profetas Meus filhas nascerão Meus filhas nascerão Bom dia Bom dia Meu Deus da vida Deus solidário e libertador Continue nos acompanhando Eu quero lembrar rapidinho Três coisinhas Primeiro, no segundo versículo da Bíblia Está escrito O Espírito de Deus está nas águas E a primeira página da Bíblia é um poema Então ao dizer que o Espírito de Deus está nas águas Águas representa toda a natureza A natureza A natureza é sagrada A mãe terra é sagrada A irmã água é sagrada Os passarinhos são sagrados As matas são sagrados Todos os biomas são sagrados O irmão oxigênio é sagrado O irmão sol é irmão lua Então nós temos o dever sagrado E o direito de empinar a carroça E de meter o pé no barranco E expulsar as mineradoras Porque as mineradoras estão fazendo terrorismo Estão fazendo genocídio contra os povos E desertificando as condições materiais de vida No nosso querido estado de Minas Gerais Temos que recordar Que o processo de libertação Dos povos oprimidos e escravizados lá no Egito Começou com as mulheres parteras Que fizeram grave desobediência civil, religiosa, econômica e política Viveram uma grande rebelião E aí tornou possível o nascimento dos meninos Entre os quais Moisés Temos que recordar também Está nos quatro evangelhos da Bíblia Que Jesus Possuído por uma ira santa Chutou o pó da barraca Expulsou os ventinões do templo Quando viu que estava fazendo da casa de oração Que é o templo O mercado As mineradoras Em colunho com a classe dominante Com o governador Zema Estão profanando O templo sagrado Que é a nossa terra Então viemos aqui Para dizer Que essa luta da comunidade Botafogo Ela é uma luta sagrada Espiritual É uma luta por vida Quero convidar novamente O convite que o nosso querido deputado Leleco fez aqui Levante quem for possível De pé Levante as mãos Quem é contra Esse projeto de morte Que é mineração Aqui Na querida comunidade do Botafogo Vamos repetir três vezes Mineração Aqui No Botafogo Não Mineração No Botafogo Não Mineração No Botafogo Não Mineração No Botafogo Não Sigamos Com a luz E a força divina Com a luz E a força dos mártires Com a força E a luz Da mãe terra Da água De toda a biodiversidade As mineradoras Parecem invencíveis Mas elas são podres Recheadas de contradição E para terminar Uma covardia Que as mineradoras estão fazendo Em Minas Gerais Nos últimos 26 anos As mineradoras não estão pagando Nem ICMS No nosso querido estado de Minas Gerais Porque são privilegiadas Por um atal de lei Candir Que isenta de pagar ICMS É os produtos de commodities E mineração é É commodities Então nesses 26 anos As mineradoras deixaram De contribuir com ICMS Em Minas Gerais Num valor de 170 bilhões de reais Dinheiro suficiente Para o estado de Minas Saudar a dívida Que tem com a União Sigamos a luta A vida e a natureza Sempre ao descer Da poluição Inferta as estações do ano Faz calor e verbo Frio no verão Os peixes morrendo nos rins Estão extinguidos De animais E tudo que se planta Calha e o tempo retribui O mal presente Faz Todos Um dia a chuva caia Quase todo dia Já não chove nada O sol Abraça toda a chama O leito dos rios Seco sem o pingo d'água E quanto ao futuro inseguro Será assim de norte a sul A terra, a lua O que será deste planeta azul E a lama avançou Qual de nuvem infernal Acidente não foi Sabiam que não Mas tinham que produzir Tinham que produzir Mariana Brumadinho Profetas falaram Mas os grandes não ligaram Profetas falaram